Olá, seja bem-vindo à Conexão Ciência. Hoje eu recebo Kleber Soares, diretor de inovação e tecnologia da Embrapa. Obrigada pela presença, Kleber. Muito obrigado, Fernanda. É um prazer estar aqui com vocês. Nós vamos conversar sobre as estratégias de inovação da pesquisa agropecuária. Não saia daí, porque o Conexão Ciência já está no ar. A Conexão Ciência vem desenvolvendo estratégias que estimulem o ambiente de inovação no país a fim de acompanhar essas transformações. Kleber, o que significa criar e estimular o ambiente de inovação? Criar, estimular e promover o ambiente de inovação é um processo contínuo de integração, de esforços por meio de atores que tenham como interesse um propósito comum. E no caso de inovação agropecuária, é a confluência de esforços de diferentes atores, de diferentes cadeias produtivas com o mote principal de alavancar negócios, alavancar a geração de riqueza, alavancar a geração de renda e qualidade de vida para o nosso produtor e para a sociedade como um todo. A Embrapa tem trabalhado em quatro eixos relacionados à inovação. Quais são eles? Nós estamos destacando quatro eixos estratégicos e um transversal, que seria um quinto, digamos assim, eixo. O primeiro dele tem a ver exatamente com a temática de inovação aberta. Nós partimos do princípio em que a empresa, e não só a Embrapa, como as demais instituições de ciência e tecnologia, tem que unir seus esforços, trazer novos parceiros, novos atores, e não só atores do setor agropecuário, de outros setores da economia, para poder, junto, alcançarmos o objetivo e alcançarmos, digamos assim, o desenvolvimento de forma sustentável da atividade agropecuária. O segundo eixo tem a ver exatamente com sustentabilidade. Quando nós falamos em sustentabilidade, estamos nos referindo principalmente à questão da sustentabilidade ambiental e a sustentabilidade da conexão agricultura, alimento e natureza. Por quê? Hoje é sabido que o mundo inteiro está muito exigente em termos de não só consumir o alimento por si, não só no sentido do aspecto nutricional. Os consumidores querem saber como o alimento foi produzido, de que forma ele foi produzido e qual eficiente está sendo o seu sistema de produção. Existe uma métrica, um parâmetro que o mundo tem demandado, que é o parâmetro de sustentabilidade a partir de duas métricas, carbono e água. Ou seja, cada vez mais, nosso sistema de produção agrícola terão que ser eficientes em uso de carbono e uso de água nos seus sistemas. A terceira diretriz, a terceira vertical, tem a ver com a Agritec, que é exatamente esse novo ambiente, esse novo ecossistema de inovação, de forma célula, de forma rápida, no mundo contemporâneo, por meio principalmente de startups ou por meio da conexão de diferentes grupos ou tipos ou padrões de sistema de produção de empresa, trazendo essa juventude que está se abrindo com novos horizontes, nova mentalidade da forma de fazer negócio na agricultura. Então, nós denominamos isso de uma vertical de Agritec. E a quarta vertical, a quarta diretriz, a diretriz tem a ver com inclusão tecnológica, inclusão social, onde é essencial nós levarmos tecnologia para o homem do campo, mais uma vez, independente do tamanho, independente do produto, independente da escala. Ou seja, o pequeno produtor que produz meio hectare de batata, ele quer ter tecnologia, ele quer ter riqueza, ele quer ter renda e quer ter dinheiro no bolso e qualidade de vida. E por que não nós promovermos inclusão social por meio da inovação tecnológica para esse produtor? E o elemento transversal, Fernanda, tem a ver com o dígito, ou com a economia digital, que é uma estratégia e um modelo econômico que veio para poder alavancar os negócios na era digital para a agricultura. Você falou de inovação aberta, né? Vamos explicar um pouquinho mais para o telespectador o que é isso e qual a importância das parcerias para que isso aconteça de fato. Inovação aberta, ela essencialmente se dá por meio da ampliação do que nós chamamos de nossa matriz de parceria. Ou seja, a partir do princípio que uma instituição ou um ator, ele não detém todos os conhecimentos e ele precisa trazer novos atores, novos parceiros para poder alavancar o seu negócio, alavancar o modelo de negócio. Então, o princípio que nós estamos usando de inovação aberta como estratégia para a nossa empresa é ampliar e fortalecer a nossa matriz de parceria com diferentes tipos de parceiros e aí não só o produtor rural, não só a indústria de insumo, a indústria de transporte, seja dentro da porteira, seja fora da porteira, como também outros setores econômicos que transbordam a agricultura, né? Como o setor industrial, né? Trazendo elementos de indústria moderna para dentro da nossa agroindústria, né? Como o setor de transporte, trazendo elementos para poder otimizar o mecanismo, o sistema de transporte para, por exemplo, escoar a nossa safra e a nossa produção agrícola. Como o setor de logística, como o setor de comércio, nós precisamos capturar valor sobre os nossos produtos agrícolas, sejam eles alimentares ou não alimentares, que é o caso de fibras, ou seja, nós temos que abrir os nossos horizontes, abrir a nossa matriz de parceria com outros setores, com outros players, com outros atores para poder juntos fazermos diferença perante a sociedade. Essa coisa de fazer juntos é que eu queria que você explicasse. Então, isso de repente mostra uma mudança na lógica de atuação da Embrapa, né? Antes, talvez a gente trabalhasse mais focado no que o setor produtivo, vamos dizer assim, da pesquisa para o setor produtivo. Hoje em dia, você pode dizer que a gente trabalha junto? Exatamente, exatamente. Esse é o foco. Esse é o foco e esse é o modelo que a sociedade e os nossos produtores têm olhado. Não faz mais sentido nós fazermos pesquisas de desenvolvimento desconectado com o setor produtivo. Não faz mais sentido, inclusive, desconectado não só com o produtor rural, quando eu me refiro a setor produtivo, como também a sociedade ou os atores que transitam no setor produtivo. Seja o segmento de insumo, seja o segmento de distribuição, seja o segmento de processamento e, por que não, o segmento da ponta, né? Que é a distribuição, por exemplo, do supermercado e o próprio cidadão, o próprio consumidor. Nós temos, inclusive, uma mega tendência que foi capturada pela nossa empresa, por meio do nosso Agropensa, que é a nossa estrutura de planejamento estratégico para a nossa programação, que é a mega tendência associada à temática de protagonismo no consumidor. Ou seja, cada vez mais, além do produtor rural, o consumidor que está na ponta é que vai ser o nosso patrão. Ele que está exigindo a qualidade, a característica, tanto intrínseca quanto extrínseca, daquele alimento que o produtor gerou e que a Embrapa desenvolveu tecnologia para ir para o campo gerar. Então, esse é um modelo que veio para ficar. Nós temos que estar atentos e fazendo conexão direta com o nosso produtor, com os atores da cadeia produtiva, inclusive com a sociedade, que é quem nos cobra, de fato, se estamos ou não sendo relevantes e promovendo impacto para elas. E é um mercado cada vez mais exigente, como você já mesmo disse. Sem sombra de dúvida, né? Hoje é sabido no mundo que com essa expectativa de nós ampliarmos aí, ter uma ampliação da população global, saltar hoje de próximo de 7,2 bilhões de habitantes na superfície da Terra para até 2050, algo em torno de 9 a 9,3 bilhões de habitantes, nós temos que produzir alimento. É um desafio e tanto. Só que não adianta só produzir alimento por si. Nós temos que capturar valor nutricional sobre esse alimento. E capturar valor, inclusive, econômico, monetário e social para os nossos produtores. Eu costumo dizer, usar como exemplo, algumas referências com uma cadeia de café. O Brasil é o maior produtor de café, o maior exportador de café. E nós ainda capturamos muito pouco valor sobre o nosso café produzido e exportado. Se nós compararmos, por exemplo, com alguns países da Europa, com a própria Itália, a Itália compra o nosso café, captura valor sobre aquele café e fatura, em termos de rendimento, mais do que os nossos produtores faturam. Então, nós temos que entrar num outro modelo de captura de valor sobre os nossos produtos agrícolas. De forma que todo mundo ganha. De forma que todo mundo ganha. Principalmente o produtor rural, que é quem está no início da cadeia produtiva e que é, normalmente, quem menos ganha no processo de agregação de valor de um produto agropecuário. No artigo que você escreveu, você falou que está cada vez mais caro colocar produtos e ativos tecnológicos no mercado. Como é que você acha que a gente pode fazer isso de uma forma mais vantajosa para todo mundo? É natural que a proporção que se evolua numa cadeia produtiva, na geração de um ativo tecnológico, nesse caso, a tecnologia por trás da agricultura, aumente-se o custo. A tecnologia custa caro. Custa caro. Mas nós temos um mecanismo para minimizar e mitigar esse custo, principalmente por meio dessa estratégia, que foi a abordagem inicial que eu fiz, de inovação aberta. Ou seja, nós temos que trazer os nossos parceiros para assumir risco em conjunto, investimento em conjunto, posicionamento dos nossos ativos, das nossas tecnologias, das nossas sementes, dos nossos insumos no mercado em conjunto e acessar mercado em conjunto. Essa é uma forma de mitigar risco, é uma forma de acessar mercado, de adotar tecnologia e de promover impacto para o setor produtivo. E, consequentemente, reduzir essa variável de custos elevados com a geração de tecnologia. Para a gente fechar esse primeiro bloco, como é que você acha que o Brasil está em relação à competitividade no agronegócio mundial? Em termos globais, nós somos muito competitivos. Se nós imaginarmos aí que, se listarmos os dez principais produtos da pauta agrícola brasileira, nós estamos entre o primeiro e o segundo maior produtor exportador dos principais grandes produtos agrícolas. Carne, café, cacau, laranja, frango, suíno e outros, soja, milho e outros produtos agrícolas. Isso é muito bom. É muito bom. Por outro lado, nós temos um exercício, um dever de casa muito forte a fazer, que é, além de produzir, e mais do que produzir, volume de alimento, e, claro, isso gera riqueza, nós temos que capturar valor sobre os nossos produtos agrícolas. Porque se não... E a função de agregação de valor. Exatamente. Porque se não, alguém vai fazer. Olha o exemplo que eu citei do café. Olha o exemplo do cacau. O Brasil exporta algo equivalente a 30%, 33% do cacau comercializado no mundo. A Suíça não tem um pé de cacau e fatura muito mais do que toda a produção e todo o valor bruto da cacauicultura brasileira. Então, nós temos esse grande desafio. Ou seja, o que a gente tem uma super biodiversidade, precisa saber aproveitar melhor. Mas a gente vai falar melhor sobre isso no segundo bloco, porque agora a gente vai para um pequeno intervalo, mas não sai daí, porque a gente volta já. Estamos de volta com Conexão Ciência. Hoje, eu converso com o Kleber Soares, diretor de Inovação e Tecnologia da Embrapa. Kleber, a gente já falou sobre inovação. E no começo, você falou de um público muito importante, que são os jovens empreendedores. Nesse sentido, como é que é o... Qual a importância de estabelecer relacionamentos com as startups? É essencial. Nós estamos vivendo um momento no mundo, não só no Brasil, não só no agro, de uma nova dinâmica da economia e das relações das instituições, das corporações como um todo. Que é esse movimento global de startup. Porque no nosso caso, nós traduzimos isso sob a denominação de Agritec. Que é esse modelo das recém-nascidas empresas, digamos assim, a partir de jovens que saíram da universidade ou recém-formados, que tem uma ideia, tem velocidade, tem capacidade intelectual muito forte, muito aguçada e tem potencial de transformar em negócio algo que a economia ou a fórmula clássica das instituições trabalhar, muitas vezes impedem de chegar de forma célebre para o destrutor. E para nós, a Embrapa é essencial, nós participarmos desses ecossistemas de inovação, onde as startups estão presentes, onde as pequenas e microempresas estão presentes, porque é uma forma dinâmica de fazer acontecer, levar a tecnologia, alavancar ou escalonar ativos tecnológicos nossos e levar para o homem do campo, levar para a sociedade, levar para as cadeias produtivas como um todo. A Embrapa tem investido nessas startups. Como é que funciona isso? É uma parceria, vamos dizer assim, Embrapa, Startup, Produtor? Nós temos vários modelos, a Embrapa tem investido muito nos últimos três anos na aproximação e na participação, inclusive induzindo esses ambientes de inovação, esses ecossistemas de inovação. Nós temos modelos desde a interação direta com startups, startups que nascem dentro do nosso centro de pesquisa, dentro das nossas unidades de pesquisa, muitas delas em parceria com uma universidade, onde tem uma universidade próxima. E aí, junto, Embrapa, a universidade, alavanca a startup para poder solucionar um problema, desenvolver um ativo tecnológico e colocar muitas vezes no mercado. Esse é um modelo. Um outro modelo é uma ferramenta, uma iniciativa que nós temos denominada Pontes para Inovação, onde nós fazemos de forma pública um convite aberto a startups ou a microempresas, a olhar para um portfólio de ativos tecnológicos nosso, da Embrapa, ativos tecnológicos esses que nós chamamos de nível intermediário de maturidade para ir para o mercado. Essa startup faz uma proposta de projeto e entra um terceiro parceiro, que é um fundo de investimento, esse parceiro aporta o recurso na startup para a startup poder desenvolver, alavancar ou posicionar um ativo da Embrapa no mercado. E uma terceira iniciativa é a iniciativa onde nós fazemos uma parceria direto com um fundo de investimento ou com uma empresa privada ou uma cooperativa ou uma empresa, às vezes até empresa de porte pequeno ou médio, onde ela não tem determinada expertise, mas ela tem interesse em alavancar um ativo tecnológico da Embrapa e a Embrapa ou essa empresa convida a startup para pegar aquele ativo e posicionar no mercado. Percebe? Então nós temos três, hoje, rodando na Embrapa, três mecanismos de parcerias efetivas com startups. E esses mecanismos estão rodando bem e a tendência é só crescer, né? Só crescer. Inclusive agora no segundo semestre nós vamos fazer a terceira edição desse segundo mecanismo, que é o mecanismo, nós denominamos os pontos para inovação. Os outros dois, eles acontecem de forma contínua. Nós desenhamos essa estratégia de forma corporativa e as nossas unidades progressivamente estão promovendo essas iniciativas nos seus campos, nas nossas unidades de pesquisa, junto com startup e junto com parceiros privados e ou fundo de investimento. O Ponte para a Inovação, você falou que vai ter um agora no segundo semestre. Nós vamos ter no segundo semestre. Muito provavelmente... Ele é aberto para qualquer um? Ele é público, é aberto para qualquer startup, qualquer pequena ou microempresa participar. Aliás, aproveito aqui para deixar o convite para as pequenas microempresas e startups participarem da nossa terceira edição do Ponte para a Inovação. Nessa terceira edição, na segunda edição, nós tínhamos quatro fundos de investimento participando, como parceiros. Muito provavelmente nós vamos trazer um quinto e isso é muito bom porque amplia o volume e o aporte de recursos que é colocado nas startups para poder alavancar. Para você ter ideia, Fernando, da dimensão desse aporte de recursos, na segunda edição do Ponte para a Inovação, que foi no primeiro semestre desse ano, de 2019, o aporte médio de recursos dos quatro fundos de investimento nas startups gerou em torno entre 5 a 6 milhões de reais. É um volume de recursos considerável, bem razoável. E por que nós montamos essa estratégia? Pelo fato de que é uma forma célebre, profissional, porque os fundos de investimento também orientam a startup no modelo de negócio, no posicionamento, na forma de fazer a gestão e administração da startup, ou seja, profissionaliza a startup de forma muito rápida, muito célebre, ela conseguir colocar um produto no mercado, vender, se posicionar e ser competitivo. E essa ponte para a inovação é divulgada no site da Embrapa? É divulgada no site da Embrapa e nós também divulgamos nos nossos veículos, nos nossos portais, nossas mídias sociais, no nosso programa Prosa Rural, e oportunamente vamos divulgar já aqui, já antecipando. Já estamos divulgando aqui no Conexão Ciência. Vamos mudar um pouquinho agora o foco para a inovação social. Dentro desse contexto de inovação, qual a importância da inclusão tecnológica para a agropecuária? A inclusão tecnológica é vital para a inovação agropecuária como um todo. Por quê? Hoje eu estou arriscando dizer que as métricas, inclusive, de produtividade no setor agropecuário, muito em breve, deixarão de ser medidas em quilo por hectare, tonelada por hectare, litro por hectare ou outra métrica espacial. Por quê? É sabido que, dentre os parâmetros que influenciam nas mudanças socioeconômicas de qualquer sociedade, de qualquer setor, tecnologia é o que mais impacta. Ou seja, cada vez mais os nossos produtores rurais terão que adotar tecnologia. É o diferencial. Esse é o diferencial para poder ser competitivo e ser rentável. O produtor rural, independente do tamanho, da escala, ele quer ter rentabilidade, ele quer ter renda, ele quer ter qualidade de vida. Ok. E o que inclusão tecnológica ou inclusão social tem a ver com isso? Tem a ver de que não importa o tamanho, não importa a escala do produtor rural, nem o tipo de produção que ele faz. Um produtor rural, por exemplo, que produz meio hectare de batata doce, e que ele vai ter uma produtividade média de 5 toneladas por hectare, e que ele vai vender essa batata doce a 1, 2 reais na feira, por que não ele produzir uma batata doce como nós temos na Embrapa, a variedade Boregá, que tem 10 vezes mais beta-caroteno do que a batata doce comum, que dá um índice de produtividade médio de 8 a 10 toneladas por hectare, e ele pode vender na feira 3, 4, 5 reais. Isso é inclusão social. E um produto de valor agregado. E um produto de valor agregado. Ou seja, o esforço é o mesmo, o material genético tem outro valor agregado, tem um valor nutricional e perceptual, a rentabilidade é maior porque a produtividade é maior. E vai em cheio de encontro, o que você falou, que é o mercado mais exigente. Exatamente. Pessoas que procuram produtos funcionais. Exatamente. E nós, como consumidores, estamos cada vez mais exigentes, porque aumenta a nossa expectativa de vida, consequentemente aumenta a nossa exigência. Isso não é só para alimento, não. É para tudo. É para tudo que a gente consome. Você estava falando em transformação digital. Você acha que ela já chegou ao setor agropecuário? Já está presente há um bom tempo. Se nós tomarmos como exemplo, os últimos relatórios de hábito de mídia do produtor rural, ano base 2017, algo em torno de 96% dos produtores rurais têm celulares. Destes, algo em torno de 64% são dispositivos novos, são smartphones. Aí você me pergunta assim, mas como pode o produtor rural? Muitas vezes é muito humilde, muito simples, mal tem condições para viver. Ele tem um smartphone? Tem sim, tem porque ele precisa para se comunicar, com parentes comunicar, com a família comunicar, com o vizinho fazer, se informar, se atualizar. E nós temos que levar tecnologia digitais para o homem do campo por meio dessas plataformas. Plataformas como rádio, como TV e também plataformas digitais. E essas plataformas móveis. E essa é a realidade do homem do campo. A Embrapa, nós temos hoje uma coletânea de aplicativos móveis, os apps para celulares. Nós devemos ter algumas centenas de aplicativos disponíveis. Nós precisamos, inclusive, aumentar, escalonar esses aplicativos, porque são ferramentas que o homem do campo usa. Nós temos aplicativos hoje que orientam o produtor a cultivar milho, que orientam o produtor a detectar uma praga no campo, seja de soja, seja de milho. Orientam o produtor a selecionar o melhor touro, a melhor vaca, para ele fazer um melhor cruzamento. Então, orientam o produtor a cultivar fruteiras, a cultivar olerículos, a cultivar florestas. É isso que o homem do campo quer. É a tecnologia na mão dele. Ele quer ter tecnologia na mão dele. Já que a gente está tão avançado, você acha possível dizer que o setor agropecuário está mais avançado que os outros setores da economia, no que diz respeito à inovação? Não dá para comparar. Eu acho que seria errone a gente usar uma comparação da atividade agropecuária com outros setores econômicos. Por quê? A lógica de inovação, na verdade, ela é sempre mais céle no setor industrial, que é onde as coisas acontecem com muito mais celeridade, onde há muito mais competição entre os países, entre os blocos econômicos. Agora, claro, como nós agropecuária e a produção de alimento é uma atividade essencial para a vida de qualquer pessoa. Se a gente não come. Se a gente não come, a agropecuária também está se desenvolvendo com a adoção de tecnologia. Só que são parâmetros distintos. Hoje, num grão de soja, num grão de milho, num grão de arroz, tem muita tecnologia. Talvez tenha até o mesmo tanto equivalente ou maior do que tem no celular. Só que são abordagens tecnológicas diferentes. Agora, se você me perguntar qual o grande avanço, qual a grande perspectiva em termos de ciência que vai incrementar a tecnologia no campo, eu não tenho dúvida em dizer que serão as ciências digitais. Será o digital que vai promover a grande revolução no campo em termos de salto tecnológico. Não que a gente não tenha que crescer nas ciências agronômicas, nas ciências veterinárias, nas ciências zootécnicas, nas ciências biológicas. Temos e precisamos e continuamos fazendo. Mas será a área digital que vai pautar o futuro do agronegócio no Brasil, nos trópicos e no mundo. Quando você fala que é necessária uma nova ciência para uma nova agricultura, você está se referindo a isso? A digitalização do campo? Também. Quando me refiro a que nós precisamos de uma nova ciência para uma nova agricultura, é uma nova ciência pautada em dados, pautada em informação, pautada em dígito, pautada em ciências pautadoras de futuro ou habilitadoras, como nós chamamos, como por exemplo, a edição gênica, como por exemplo, a robotização do campo. Então, são essas novas ciências que vão pautar uma nova agricultura. Por quê? Essas novas ciências já são uma realidade ou elas ainda... Já são uma realidade. Só que nós temos, claro, uma escala de maturidade e de incorporação dessas novas ciências na nossa agricultura. Principalmente na agricultura tropical, no dia a dia. Mas, para todos nós, isso já está acontecendo. Vide o exemplo do homem do campo usando o celular. Vide o exemplo das nossas máquinas automatizadas, ou autônomas. Vide o exemplo do uso de imagem satelital para poder fazer avaliação espacial ou de cobertura de uma superfície do solo. O que eu quero dizer com isso é, para nós promovermos o avanço de uma nova agricultura, nós temos que trazer essas novas ciências para a agricultura. Para poder, de fato, sermos relevantes perante a sociedade e promovermos o impacto. Inclusive, sermos vistos como relevantes para o cidadão comum, assim como ele vê outros setores econômicos, assim como ele vê outras ciências. Isso é muito importante, né? Ele entender que a ciência e a tecnologia estão presentes no dia a dia dele, né? No dia a dia de todos nós. Exatamente. E por meio da agricultura. Aliás, poucos setores econômicos estão tão presentes no dia a dia de um cidadão ou de uma nação como a agricultura. Porque a única atividade econômica que a gente exercita pelo menos uma vez por dia. Se não for no café, no almoço, no jantar. Exato. Além da rotina diária, porque nós temos elementos da agricultura, como algodão, como couro ao usar um sapato, como elementos derivados de grãos ao passar a usar um creme, usar um perfume, enfim. É impossível você viver sem o elemento da economia da agricultura. Kleber, muito obrigada pela sua entrevista. Foi muito boa, entendeu? Acho que realmente cada vez mais a gente tem que mostrar isso. Agricultura, ciência e sociedade estão sempre ligados. Sem sombra de dúvida. Agricultura, alimento e humanidade é o futuro para o desenvolvimento de qualquer nação. Andamos juntos. E o Conexão Ciência termina aqui. Confira os dias e horários das reprises na página da EBC ou da Embrapa na internet. O programa também está disponível no canal da TV Brasil no YouTube. Obrigada pela sua companhia e até a próxima semana. E o Conexão Ciência termina aqui. 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 Obrigado.